Chegou em 2009 e nunca mais saiu e ao longo de sete anos, Zalão é um exemplo de amor ao Benfica. É um dos atletas mais queridos dos adeptos e com as cores do Clube da Luz já venceu quatro campeonatos nacionais, seis supertaças e cinco taças de Portugal. Está agora confirmado que vai ficar no Benfica na época de 2018-2019. Estou muito feliz, muito satisfeito, é sinal que o trabalho que eu tenho tem sido feito está bem satisfatório, deu frutos e a alegria é sempre grande. Estou na Europa, estou com a minha família bem habituada, defendendo um clube de muito peso, grande peso e alegria é uma emoção sempre. Eleito o MVP na final da Challenge Cup em 2015, do ano nos Galardões Cosme Damião 2018. Para além do rico palmarés ao longo de sete anos, são os adeptos que têm enchido o coração do Central Encarnado. Os adeptos, os adeptos são, desde que eu não canso de me falar, desde que eu cheguei aqui com a minha família, fomos acolhidos, recebidos com muito carinho e eu acho que os adeptos é o Benfica. O que eu prevejo é bastante trabalho, esse final do campeonato, acho que toda a equipa, ninguém ficou satisfeito e eu acho que o foco é começar a trabalhar bem, nós vamos começar agora com o novo míster e o pensamento de todos, não só meu, mas de todos, é realmente revalidar o título, buscar o título, aquilo que é nosso, que nós perdemos nessa última época. Zé Lão junta-se agora a Hugo Gaspar às confirmações para a constituição da nova equipa de vôleibol encarnada.